Vamos pra casa da mãe, vamos celebrar a vida, vamos pra casa da mãe, Senhora Aparecida. Reze agora a novena a Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a vossa bênção, abençoai-nos, ó Mãe querida. Primeiro dia, vamos pra casa da mãe. Vamos pra casa da mãe, vamos celebrar a vida. Maria é a mãe de Jesus e a nossa querida mãe, que Ele nos deu na cruz. Filho, eis aí tua mãe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Padroeira do Brasil, mostrai-nos por vossa luz, o caminho, a verdade e a vida, vosso Filho Jesus. Vamos pra casa da mãe, vamos celebrar a vida, vamos pra casa da mãe, Senhor Aparecida.